E aí pessoal, aqui estou eu em mais um vídeo aqui pra vocês, ok? Gente, não se esqueça aí, certo? De inscrever aí, dar um like aí É você que é novato aí, esse é o canal Vulcano Som E a gente sempre está aí com novos vídeos aí Tentando ajudar vocês aí, eu não sou um expert no assunto Mas o que eu sei, eu tento repassar em vocês Já peço desculpa aí pelos equívocos aí, ok? É que isso acontece mesmo, tá bom? Mas eu sempre me esforço pra dar o melhor aí pra vocês Beleza pessoal? Gente, hoje eu vou falar aqui sobre a PowerSystem Acho que, creio que todo mundo aí que está vendo o vídeo aí Só espera coisas boas aí, ok? Então eu vou dar aqui a minha opinião aqui sobre Sobre essa marca e sobre os seus produtos, ok? E não se esqueça aí de que isso é opiniões minhas, tá bom? E de quem eu convivo, beleza? Eu não estou falando aqui que é o geral, ok? Vamos lá A PowerSystem entrou aí no mercado aí Faz mais de 10 anos aí que ela está no mercado Ela, em especial, ela é mais usada Quase 100% na região do Ceará Ok? Na região nordeste ali no Ceará Ok? E assim, a PowerSystem, o lado bom dela, certo? É que ela cumpre o que promete Ela tem marra, ela tem força, ela tem qualidade Isso eu admito com toda certeza Ok? É assim O sistema de ventilação da PowerSystem é excelente, pessoal Eu monto som, certo? E assim, eu uso PowerSystem E ninguém tem nada a reclamar sobre resfriação que esquenta A não ser que ligue errado Isso já é outra história Mas se ligar tudo certinho, tudo ok Ela não esquenta, ela é amorna Certo? É amorna como todo som Isso é normal Agora, de esquentar, de pegar fogo É muito difícil Acontece Mas é muito difícil Porém, pessoal Tem um lado ruim da PowerSystem Que, assim Eu não concordo muito É o preço Eu acho muito exagerado Claro que tem ótima qualidade Certo? Mas eu acho que não faz De usar o preço Até porque, assim Eu creio que se fosse mais em conta Eu acho que teria mais Acesso Aos clientes Porque muita gente Tem vontade de usar Somente PowerSystem Mas é Caro demais Por exemplo Um módulo 3 e 500 PowerSystem É um absurdo Eu acho caro Certo? Dá 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 pra comprar Um 4 mil De outra marca Certo? E isso, assim Se ela pensasse É melhor Certo? Eu acho que Chamaria mais a atenção Do público Certo? E assim Ela não é somente Módulos Certo? Tem vários outros Produtos Inclusive Equalizadores E eles não deixam A desejar A PowerSystem Tem a sua fama Porque realmente Tem qualidade Ela é fabricada Toda em uma Carcaça Reforçada Para evitar A quintura Ok? E o seu sistema De resfriamento É todo Testado Em fábrica Para não haver Problemas E caiu no gosto Do povo Não de todo Território Nacional Isso não Mas principalmente No Ceará É ela que domina Certo? Geralmente Nos paredões De som Até mesmo Em sons pequenos É somente PowerSystem Por que? Ela tem outra Coisa boa A maioria Dos seus modos São estéreo Certo? São mais De um canal Já outras Marcas Os estéreos Geralmente Vão até Oitocentos Já a PowerSystem Tem um 1600 Tem um 1000 Tem um 1200 Que é Estéreo Inclusive O 2500 O A2500 Da PowerSystem É estéreo Ok? Isso em outras Marcas É difícil De se ver Geralmente Eles são Somente até 800 É estéreo Acima de 1000 Já é mono E isso Dificulta A pessoa Que vai Montar Um som Com qualidade Ela quer Tudo bem Separadinho Tudo mais Ela vai Pega Outros Módulos E eles Meio que Dificulta Já a PowerSystem Ajuda Muito Certo? Esse é o lado Positivo dela O lado ruim Que eu acho É somente o preço Que é Exagerado Ok? Mas como ela caiu No gosto Do público O público Paga Com certeza Certo? Não a grande Maioria Certo? Alguns Certo? Optam Por outra Marca Porque Infelizmente A PowerSystem Tem esse preço Certo? Mas em Quesito Qualidade Ela Ela se sai Muito bem Tanto faz Em Em Módulos Como Processador Equalizadores Equalizadores Medidor De bateria Ela está Dominando Aí Ok? E faz Justo Ao seu nome A sua Marca E a sua Fama Desde que Eu comecei A montação Que eu já Conhecia Que a PowerSystem Tinha Essa fama Aí De Marra E de Qualidade Certo? Ela cumpre O que Promete Ok? E se você Vai Vai montar Um sonho E está Em dúvida Aí PowerSystem É uma Boa Qualidade Ela vai Te Surpreender Com toda Certeza Ok? Só se atentar Ao preço Talvez Faz mais Contra Você Montar Um som Com Outros Módulos Ok? Isso foi Apenas Digo Valeu Até o próximo Vídeo